Deixa eu mostrar como vai ficar com o tempo aqui, pra vocês verem. Fala galera, eu estou aqui no Shopping Tears. Eu vou mostrar pra vocês aonde eles ficam. Aqui você vai encontrar fornecedores, fabricantes e distribuidores. Jeans 4x100, tem do 36 ao 44, tá? Pra saber mais informações de valores, é diretamente com o fornecedor aqui no Shopping Tears. Ó, nos tamanhos Leme, G, G, G1, G2, G3. R$ 25,00 eles enviam pra todo o Brasil, só no atacado. Tá? Pra gente, quantas peças? O Shopping abre às duas da manhã. Duas horas da manhã já está tudo funcionando aqui pra vocês. Galera, já está pronto as lojas contêineres. É novidade aqui no Brás, o Shopping Tears é o pioneiro a fazer essas lojas contêineres. Galera, estou aqui no estande de vendas. Ainda tem algumas lojas contêineres disponíveis pra vocês. e ainda tem bancas disponíveis pra vocês também, tá, gente? Então aproveita a oportunidade. Deixa eu mostrar como vai ficar por dentro aqui, pra vocês verem. Olha só como vai ficar por dentro. Eu vou te passar o contato. Fala assim, eu vim no SOS Brás e eu queria saber as condições especiais pra alugar. Vem pro Shopping Tears, vem, 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 vem.